Segunda-feira, dia 24 de maio, foi um dia de muito trabalho no Legislativo de Unaí. Dentre os mais variados projetos de lei, entrou em transição na Câmara o Projeto de Lei Ordinária nº 43 de 2021, que autoriza o município de Unaí a firmar um contrato de R$ 3 milhões com o BDMG para financiamento do Projeto Eficiência Energética, Sistema de Iluminação Pública. O objetivo do convênio é realizar a troca de lâmpadas comuns por lâmpadas de LED, que iluminam melhor e são mais eficientes. O projeto foi bem recebido pela mesa diretora da casa, que destacou a sua importância e assumiu o compromisso de trabalhar para que ele seja apreciado com celeridade. O outro projeto mais relevante do dia foi aprovado em primeiro turno pelo Plenário da Câmara, o Projeto de Lei nº 32, barra 2021, que concede inserção de multas e juros referentes aos pagamentos e tributos municipais vencidos. O projeto também autoriza o parcelamento dos tributos em até 12 vezes, concedendo descontos dos juros de forma proporcional. Esta iniciativa pode amenizar a situação dos cidadãos e comerciantes afetados pela crise gerada pela pandemia. Tributos municipais vencidos até a data da entrada em vigor desta lei poderão ser parcelados em até 12 vezes com isenção de multas e juros de até 100%, dependendo do número de parcelas.